Oi galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou abrir junto com vocês a minha LOL. Olha só, minha primeira LOL, gente. Isso mesmo, eu nunca tive uma LOL. Olha só. Quem já teve, vai comprar ou tem, coloca aí nos comentários, hashtag LOL, pra eu saber, ok? Ó, mas antes, vocês já sabem, né? Deixem muito like nesse vídeo, se inscreve no canal pra não perder nada, ok? Então vamos lá, ó. Gente, não sei se eu vou conseguir abrir aqui. É só LOL, né? Porque a avalagem é muito dura, gente. Muito dura mesmo. Ó. Gente, eu vou abrir aqui e quando eu abrir eu volto aqui com vocês, ok? Voltei, galera. E olha só, eu não abri tudo completamente. Olha só, eu abri aqui um pouco, né? Eu já é um começo. Tá, agora eu vou tentar abrir o resto, né, gente? Porque essa LOL tá bem esbalada, né? Olha só, gente. Já tô vendo. Ai, que emoção, gente. Lembrando que essa LOL aqui não é original, tá, gente? Porque, assim, na minha opinião, a LOL original é a Cranbee. Não sei vocês. Olha só, falta muito pouquinho pra eu abrir. E aqui, puxando assim. Bom, gente, eu vou tentar abrir aqui e quando eu acabar eu volto com vocês. Gente, voltei. Olha só, eu consegui tirar tudo. E olha só, já abriu, gente. Ai, meu Deus. Que nervoso. Vamos lá. Ai, meu Deus. Olha isso, gente. Gente, olha isso. Que LOL linda. Olha só. Como eu disse, não é verdadeira, né? Mas... Fazer o que, né? Olha só. É muito linda, gente. E olha só o que veio também. Olha só. Veio vários papeizinhos. Com várias fotos de LOLs. E, ó. E, assim, gente, eu pretendo comprar, né? Uma LOL verdadeira, né, gente? Como eu tô aqui, se essa LOL aqui parece a Cream Bee. Porque se for... É a falsa, né, gente? Porque, olha só. Dá pra amassar, né? Olha. Calma aí. Olha só, gente. Ai, eu amei demais. Mesmo não sendo verdadeira. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês também. Olha só. Minha presilha. Nova. E aí, gostaram? Se gostaram, já sabem, né? Comentem aí. E olha só, gente. Eu posso guardar novamente. Porque, ó. Forma uma bola, olha. Forma uma bola, gente. Eu gostei muito, muito, muito. E se vocês gostaram, vocês já sabem, né? O like. Se inscreva no canal. Ai, gente. Esse vídeo tem uma meta de likes. Tem. 4 mil likes, gente. Isso mesmo. 4 mil likes. Olha. Oi, gente. Olha só, gente. Eu tirei toda a embalagem, ó. Eu acho que é só isso, né? Ó. Olha só. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.